Olá meus seguidores, olá inscrito desse canal, seja bem-vindo a mais um vídeo, hoje nessa oportunidade, estou aqui na barragem de Balzer, você vai ter a oportunidade de conhecer e de ver como ela se encontra hoje, nós já estamos no final, caminhando para o final de julho, final de inverno e essa alga, esse inverno, nos deixa bastante alga nessa barragem e esse é o resultado do inverno de 2022. Hoje é 17 de julho de 2022 e a barragem hoje pode se encontra cheia, talvez não seja possível esse ano ela transbordar, porque já estamos no final do inverno, já não tem chovido mais, mas esse inverno de 2022 deixa uma grande riqueza, partura de água, vou deixar na solicitação aqui um pedido para você deixar o seu like, se inscrever no canal, para que você possa estar recebendo mais vídeos como esse e eu vou estar mostrando para você aqui lá o sangradouro, se está perto da alvenaria, se está perto de sangrar, se chegou né, mais próximo, se aumentou a quantidade de água desde a última vez que eu estive aqui, você vai ter a oportunidade de assistir. E aqui na cidade de Paulo do Serra, aqui mais precisamente na barragem, aqui no sangradouro, aqui no sangradouro, para que um dia quando possa estar transbordando as pessoas possam ter mais conforto na barragem aqui, está sendo feito um calçamento, uma obra aqui, está sendo realizada aqui, um serviço muito bem feito, é uma boa ideia, vai beneficiar os turistas que vão chegando por aqui. Nessas outras imagens aqui, eu vou estar mostrando para você aqui o sangradouro, como você pode observar, a água está bem próxima aqui da parte feita aqui de concreto e cimento né, mas faltam alguns metros, alguns metros de distância, de alguns centímetros, para que ele possa encher e transbordar, para passar água por cima aqui. Se você não é inscrito no canal, eu te peço a se inscrever, deixa o seu comentário, a cidade de onde você está assistindo, se você conhece a barragem de Pau dos Ferros, hoje eu estou aqui na barragem de Pau dos Ferros, dia 17 de julho de 2022, a imagem está muito boa, o som pode não estar saindo muito bom, pois tem um vento muito forte, que atrapalha a gravação, mas até um próximo vídeo. Tchau!